Se eu chorar Chorar pra quê? Que nervoso Bom dia pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula Primeira vez da Giovanna No trânsito Sem aviso, não avisei ela Ela tá em choque Da partida Calma, tá? Da partida Direto, tira o freio Vai soltando de boa a embreagem acelerada Acelera e marcha Isso Só fazer o que a gente tava fazendo lá no bairro, tá? A única diferença Mais carro, sinaleiro Vamos manter a distância Segurança dos carros da frente Mais pra lá um pouquinho Motor chorando, berrando, gritando Marcha Tira o pé Aqui você vai ver isso toda hora A gente cortando, por isso que eu falei pra você andar certinho lá Não anda beirando os carros aqui Que é a porta que vai abrir É carro que vai sair da área de estacionamento Mantenha a distância de segurança de segmento e de parada Na parada, enxergando o pneu do carro da frente Uma distância legal Aí, Giovana, então No trânsito Vai com cuidado Primeira marcha Aí, já acha o pontinho Já apagou Partida Partida direto Baixa o pontinho Tira o freio Já vai acelerando junto Vai Isso Vamos lá Estamos na subida Que é uma subida que o carro aguenta subir de terceira Tá? Então Tem que alongar bem a segunda Mais pra lá um pouquinho Enche o motorzão com vontade Vai Fica na faixa do meio Fechou o sinal Mais pra esquerda um pouquinho Parou Então Acho o ponto, tá? Uhum Tipo, deixa ele no ponto É, vai achando o ponto já Porque aqui abre rápido Esse é um sinal que demora Aí, tá bom Segura assim Dá uma testadinha Desencoça do freio Isso Mantém, tá? Vira que tá Tá bom Você só vai tirar o pé do freio E acelerar Sem Não precisa ter pressa Tira o freio Acelera primeiro Agora enche o motor com vontade Isso aí Agora de novo Acelera de novo Isso Muito bem E fica lá Normal, pessoal A maioria Chega na hora toda Andar no trânsito Fica puxando pra cá Fica puxando pra direito Tem que marcar lá E ficar Muita coisa pra cuidar, né? Uma vez nervosa Quando fizer cinco vejinhos Fica tendo Assim é pra esquerda Assim é pra alinhar E assim é pra vir pra direita Tá? Desacelera Não tem nenhuma faixa Bora Põe aqui Sua curvinha Cabe a gente Depois da área de conflito Que é o quadradão amarelo Então Só vim seguindo Freio, freio, freio Freio e embreagem Só a distância Que tem que ser maior Eu percebi Tudo no pneu Primeira vez no trânsito A gente nunca esquece Agora vai ser Nosso caminho diário Esse aqui Desvir um pouquinho Que tem o carro Que sai Depois do carrinho vermelho Que tá parado Não pode Vem pra direita Certo? Tá, tá Vem pra direita Pode colar na faixa da direita Isso aí Agora sim Giovana Prova de fogo Hoje em sexton Acho que a gente vai subir Reto de Gelópolis Hoje Precisamos Bacer o carro Então vamos lá Bacer Então vou ter que parar? Sim Parar no ponto Bacer Então aqui é o seguinte A gente vai subir Gelópolis reto Então você vai manter Toda a faixa da direita E seguir Temos que tomar Bastante cuidado Porque aqui tem muita gente Que não faz certo Essa rotatória Tem gente que tá aí no meio E ele corta pra já tacar Então a gente vai ter que ir bastante atento Pra não acontecer isso Caso acontecer A gente se Deixa o carro da frente E contorna aqui Isso Vou desarmar uma seta Só pra indicar que você vinha aqui Tem que ser mais ágil Não vou mais nessa ordem Porque você tá contornando Aí você levou e não trouxe Pega bem fino Muita coisa é carro É seta É seguir a linha reta Não bater no meu fio Bem vindo ao trânsito Esse é o trânsito Eu não tive preparação psicológica pra isso Eu não tava preparada Eu pensei que a gente ia ficar no bairro É Troquei a marcha É coisa pra lá É a hora que eu ver que dá Eu não aviso não Tá, Gelópolis? Porque, tipo, se eu avisar é pior, tá? Né? Não sei Joga lá no meio e pronto Tá lá Não tem o que fazer Dirige Se ver nos 30 Teve uma preparação antes, né? Não foi jogada assim De cara Eu fiquei nervosa Eu tava esperando pra eu voltar pro bairro E você falou Não vai reta Meu Deus Tá bom de embreagem, tá? Deixa a fila andar As motos saem pra você Aquelas andarem Ela sai rapidinho É mais rápido que carro Aí tira o freio Isso aí E pra quem Tem medo de dirigir Tem muita gente, né? No processo aí Que já é habilitado Tem que ter medo de dirigir no trânsito E aí por que que não dirige? Porque não pratica, né? Porque teve algum Trauma aí Alguma coisa aconteceu, né? Mas é solucionável, né? Tem que ir em busca Quer dirigir Quer perder o medo Tem que Tem que estar disposta, né? Pra Perder esse medo aí Tem que começar a praticar Mais pra esquerda Um pouquinho Fazer as aulas de direção aí Com o instrutor que Vai te ajudar, né? Se não Se não Não vai, né? Sozinho, né? Já tem o medo Já tem o trauma Ele não consegue Não, pessoal Tem que Tem que buscar ajuda, né? Às vezes Psicólogo, né? Ajudar Depois vem a parte prática, né? Que é Dirigir com o instrutor aí Mas Daqui pra cima Com as alunas aí Vencendo o medo Habilitadas Tirando a CNH da gaveta Depois vai ficando Naturalmente, né? Você vai praticando o seu dia Andando no trânsito Aí Você não assusta mais É que Hoje é como eu Foi a primeira vez Aí começa a vir carro Um monte de coisa que fazer Tá nervoso Aí, né? Terceirinha Pessoal, mas é isso aí Um pouquinho da primeira vez Da Giovanna no trânsito, né? Pra ela ver Como que foi Pra galera ver como que é, né? A Reação aí De Quando é Reduz Reduz marcha Segunda Segunda Isso Trabalhinha Não é confortável Primeira vez, né? Dá aquele desconforto Porque Definitivamente não é confortável Nem um pouco confortável Mas Sobrevive Vai acostumando Vai ganhando Perdendo medo Ganhando confiança E assim vai Beleza, galera? Tamo junto aí Até a próxima Valeu, Giovanna E vamos lá Concentrado Tchau 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 Tchau